Olá meninas, olá, boa tarde! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um multi-uso muito simples, muito rápido e eu tenho certeza que todos os ingredientes que você tem na sua casa quando você aprender a fazer esse multi-uso, você não vai querer mais comprar esse veja que a gente compra no mercado, tá bom? não vai precisar de essência e não vai precisar de corante, então segue o vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês esse aqui é o teste do que eu fiz, eu passei no meu azulejo com esse multi-uso que eu fiz, olha só como que ficou tá bom? Então segue o vídeo aí que vai estar passo a passo pra vocês, e se você gostar dessa receita não esqueça de deixar um like e se você não é inscrito, se inscreva no meu canal pra estar me ajudando, tá bom? Segue o vídeo! Boa tarde meninas, boa tarde meninos, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo meu multi-uso aqui na minha casa, tá bom? Então vamos lá, aqui eu tenho uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Uma colher de sopa de bicarbonato, aqui eu tenho 250 ml de água, aqui eu tenho 200 ml de qualquer desinfetante, tá? Qualquer desinfetante que você tiver, eu tô usando esse daqui, tá? Um limpador perfumado, eu não gasto mais dinheiro pessoal com multi-uso, eu faço aqui na minha casa Aí depois eu venho aqui, gente, eu coloco só um pouquinho de detergente, mas só um pouquinho só, né? Particularmente uma colher só de detergente, tá? Você mexe bem a sua misturinha E aqui eu vou usar uma tampinha de amônia, que a amônia vai ajudar também na limpeza Esse multi-uso, gente, eu só não uso dentro do forno, do micro-ondas e nem dentro da geladeira O resto, gente, eu uso pra tudo E tá aí, prontinho, o meu multi-uso, cheiroso, não precisa de corante, não precisa de mais nada, pessoal Tá aqui, ó, quase 500 ml de meu multi-uso Se você quiser acrescentar até um pouquinho mais de água, você pode tá acrescentando, tá bom? E eu vou fazer o teste pra vocês, vou colocar aqui no meu borrifador aqui, ó Nesse daqui, e vou passar numa parte pra mim tá mostrando pra vocês como é que limpa, tá bom? Eu vou rifar aqui, ó, pra mostrar pra vocês O nosso multi-uso limpa mesmo Ó, pessoal, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo como que limpa? Eu tô limpando, pessoal, na parte de cima Porque eu sei que tá sujo, né? Então você pega o multi-uso Caseiro E você limpa Ó Tá vendo? Se vocês gostou desse multi-uso, não deixe de você se inscrever no canal da Marcia Barbosa E você vai fazer uma grande economia Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo E espero que vocês gostem aí e façam aí na casa de vocês Não deixe de tchau E aí E aí E aí E aí